Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui no Fortnite, está eu e o Mr. White, tudo jóia Mr. White? Tudo jóia, estou andando de ônibus. E hoje estamos aqui, vamos ensinar vocês a como fazer o desafio desta semana, que é para estar entre um carro rosa, um telão e um espantalho, né? Esse é o desafio. Então, para conseguir o desafio desta semana é só vir aqui em Bopinas Traiçoeiras, vamos marcar aqui ó, esse morro aqui é marrom. E ó, vamos lá White, já pula aí meu queridão. O desafio galera, é muito simples, é que nem na semana passada, que a gente explicou na live da Central, que era basicamente pegar o emblema do passe de batalha, que estaria num barco, lembra disso Mr. Branquelo? Sim, acho que o nome era desafio de alguma coisa do Tomate, esqueci o nome completo da missão. Mapa do tesouro da cidade do Tomate, lembra? Sim, sim, isso aí. E aqui é exatamente a mesma coisa, a diferença que agora é um carro rosa, uma tela de cinema e um espantalho. Então é, basta você vir aqui ó, nesta região, onde a gente está. Vai estar em cima do morrinho aqui, né? Isso, aí vai estar, aqui ó, a galera já está correndo ali em direção ao morro, ó, já está todo mundo procurando. Você chega aqui Mr. White, ó. Está vendo ali aquele carro rosa ali no NO? Ahn... Estou vendo. Então vamos para lá, aqui ó. Olha só, é difícil galera, mas ó, está aqui, é aonde eu marquei, exatamente onde eu marquei. É que a gente, cara, a gente passou batido e ele não spawna, ele só spawna quando você chega perto. Então ó, sai ali do, do, da tela de cinema, anda para esse morrinho aqui que está marcado e ó, ao você andar perto, ele spawna. Olha, olha, olha que easter eggzinho. Então ó, só segurar aqui o botão e pegou, já pegou o seu White. Já, eu acho que a gente passou muito rápido e não tinha visto, né? É cara, é que ele tem aquela, aquela, aquela trapzinha ali, ó, no 295 tem um cara, viu? Está no teto. Ahn, ele tem aquela coisa. Estou assinado. Então, ele tem aquela coisa de que ele só aparece quando você está perto, né cara? Então você tem que chegar bem pertinho para poder aparecer. Sim, sim. Ó, o cara vai me matar aqui, mas dane-se, eu só queria fazer a missão. Exato, então ó, foi só uma gameplay rápida para a gente mostrar para você como que se pega, né? Onde se pega. Então ó, mais uma vez, é aqui onde eu marquei nesse morro aqui ó, meio marrom, à direita de bobinas traiçoeiras. Então é só vir para cá, andar um pouquinho e você vai encontrar justamente o emblema da missão dessa semana. Beleza? Então ó, vou, vou me matar aqui, vou tentar só vingar o White. Deixa eu ver se eu encontro uma arma decente para mim. Me vingar. Eu vou vingar o Branquelo. Cara, eu tenho uma pistola e um sonho. E eu sinto que vai dar ruim. E o sonho eu já comi. O sonho já comeu. Usa o Shield Noob. Ai meu Deus, eu tenho que pegar as dicas de... Mano, eu não entendo porque a gente está jogando com 300 Pind, velho. Então né, acabou de lançar a atualização aqui, a gente está... O que? Seis da manhã, basicamente. E está com muito lag, né cara? Bizarro. Está muito lag, está muito lag. Cara, cadê esse... Os moleque foram para lá, né cara? Eu só quero matar... Olha... Agora encontrar esse cara, mano... Olha, ele está ali no... Olha ó, 350, já vi? Pegou, pegou, pegou o gol. É falência. Eu só vou atrás de vingança. Eu quero nada menos que vingança. Eu faço a vingança e depois eu me mato. Eita. Ah, brincadeira. Eu fui cercado... Nossa, tinha um costinho ainda. É, eu fui cercado por dois John Wickes, cara. Mas beleza. Então vocês conferiram aí como fazer o desafio, beleza? Então, lembrando galera, para mais desafios aqui em Fortnite, é só ficar de olho na central que a gente vai upar todos os desafios completos. E para mais um conteúdo gamer, é só ficar de olho no canal. Valeu, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações e até mais.